Luana e meu povo, Luana e Pará Já no cais da Bahia, não pode mais se passar Na roda de capoeira, não tem lelê nem lalá Oi lá e da de lá, Oi lá e da de lá Ei Danilo, gostei dessa musicalidade sua aí Tereza canta sentada, Marina Samba de pé E uma diferença legal, gostei da musicalidade Os capoeiristas, claro, não gostam dessas coisas Gostam daquela coisa eterna, aquela que é legal também Mas tem que ter esses recursos seus aí E também outras pessoas, eu gostei muito, parabéns E um abração pra você, viu Danilo?